Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. A gente vai falar agora de uma campanha que o governo do estado está realizando em todo o Mato Grosso do Sul que visa arrecadar brinquedos. E o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas é parceiro desta campanha, desta promoção. Tenente Cândido, bom dia. Seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia a todos os ouvintes do RCN Notícias, da TV Cultura, no Facebook, na TV. A gente já está habituado a estar aqui, a gente se sente em casa. Pois é, Tenente. Vamos falar então dessa campanha. Como que vai ser? Por que o Corpo de Bombeiros está participando? Como funciona? Então, a Secretaria de Administração do Estado, através da Primeira Dama, ela vem fazendo isso ao longo dos últimos anos, uma campanha para a gente fazer as crianças do nosso estado mais felizes. Então, esse ano, a campanha chama de Vida Brincadeira. Então, a questão de dividir a brincadeira consiste no quê? Na doação da população do estado inteiro, fazer a doação de brinquedos, para esses brinquedos serem distribuídos para as crianças necessitadas do nosso estado. O Corpo de Bombeiros Militar, ele é parceiro dessa campanha, ele é parceiro, né? E a gente está aí para divulgar a campanha também. Bom, as pessoas interessadas, quem tem brinquedo em casa, não precisa ser só brinquedo novo, né, Tenente Cândido? Pode ser, claro, quem puder comprar, levar, mas pode ser, se estiver em bom estado de conservação, pode doar também. Eu acredito, eu acredito que qualquer brinquedo, qualquer brinquedo de bom estado de conservação, não é aquele brinquedo quebrado, que já não serve, né? Que a gente vai doar para a pessoa. Não, a doação, ela é feita de coração, né? A doação tem que ser feita de coração. Então, é aquela criança que já cresceu, que tem aquele brinquedo que ficou guardado, porque era o mais querido, olha, já pensou? O mais querido, né, era aquela boneca, aquele carrinho de controle remoto. Pô, já estou grandão, já estou isso. Faz a doação que a gente vai fazer uma criança mais feliz, né? E a gente tem certeza que vai ser um sucesso isso aí. Aí as pessoas podem levar lá na sede do Corpo de Bombeiros, né, pessoalmente? Então, todos os quartéis, todos os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar do Estado são os postos de coleta, né? E a gente tem um prazo muito curto, né? Quando a gente fala aquele negócio de mobilização, né? Porque é uma causa nobre, né, Ana? Então, a gente tem aquela questão de fazer uma arrastão mesmo, né? A gente tem até o dia 7 de dezembro pra estar levando lá no quartel do Corpo de Bombeiros esses brinquedos, essas doações, né, em brinquedos, pra gente poder viabilizar isso aí pra questão da assistência social estadual. Que maravilha, gente! Então, se você tem o brinquedo em casa, se você quer comprar também, se você pode, tem condições, aquele brinquedo que o filho já não utiliza mais, mas está em bom estado de conservação, pode levar na sede lá do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, na Avenida Filinto Miller, vocês não buscam, né? Mesmo quando é grande quantidade, assim, não, né? Não, a gente não busca, a gente não busca, a gente tem a questão que a pessoa tem que levar lá, levar lá, a gente já deixou uma caixa lá com a campanha e tudo mais. As pessoas que estão indo no quartel vão ver os flies lá pregados no quartel, tudo certinho, e a gente vai conseguir, sim, arrecadar bastante os brinquedos pra fazer essas crianças felizes. Isso é muito bacana, né? Essa época do ano, no Natal, né? É o espírito natalino, né? É o espírito natalino, ele... Eu acredito que o espírito natalino é uma coisa, assim, é um dom de Deus, né? É verdade. As pessoas ficam com o coração mais mole, né? E é tão bom ver uma criança feliz, né? Recebendo brinquedo, um panetone que seja, né? A alegria de uma criança, fazer uma criança feliz é fantástica, né, Cristina? É, muito bom mesmo. É fantástico. É a gente receber aquele sorrisão de orelha a orelha, né? E é diferente. É verdade. É diferente. Então, se você quer colaborar, quer contribuir, gente, leva esse brinquedo, né? Esse presentinho lá na sede do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, depois a Secretaria Estadual de Assistência Social vai fazer essa distribuição em todo o estado, inclusive aqui em Três Lagoas. Tenente Cândido, aproveitando a oportunidade, agora em há pouco a gente mostrou aí um trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros. Antônio Luiz, eu vou até pedir para você pegar essa imagem novamente. Ontem o pessoal fez o resgate de quatro filhotes de gatos que caíram em um bueiro aqui em Três Lagoas. Isso é comum? Esse trabalho do Corpo de Bombeiros de estar salvando animais? Olha só, os gatinhos caíram lá nesse bueiro, os militares foram acionados, foram até o local, resgataram esses filhotes e devolveu, entregou ao proprietário. É comum vocês serem acionados nesses casos, assim, de resgate de animais? Então, só uma correção. O senhor que recebeu lá, ele não era o proprietário dos animais. Ele se voluntariou a ficar com os animais. Olha! Para você ver como é que o espírito natalino, ele já está aflorado, né? Então, quer dizer, será que alguém jogou esses gatinhos lá? Então, geralmente o que acontece, Ana, é assim, ó. A gente sabe que a gente tem uma população de gatos na nossa cidade muito grande, né? Eu não sei se vocês são sabedores, por exemplo, no Balneário Municipal, a gente sabe lá que naquela região ali tem centenas de gatos que são alimentados pelas cuidadoras, né? A Associação das Cuidadoras dos Animais, né? E a gente viu uma preponderância gigantesca de felinos lá no Balneário, por exemplo, né? Só que a gente sabe que esses gatos também, ele... Gato é o bicho da noite, né? Ele vai... A gata da cria em forro, a gata da cria em lugar que a gente não imagina. Então, os gatinhos com medo, eles entram dentro de tubulação, eles entram dentro de bueiro. Possivelmente, essa mãe deu cria dentro desse bueiro, né? Os gatinhos foram alimentados pela mãe, né? E aí, sim, ela desamamentou e os gatinhos ficaram lá, porque eles não tinham como sair. Dava dois metros de profundidade o bueiro. Ah, e teve esse... Nossa, esse senhor viu? Não, o pior é que teve uma senhora que foi lá no quartel do Corpo de Bombeiros, eu atendi a mesma, né? Peguei o endereço, tudo certinho. E depois começou a chover de ligação. Depois que ela tinha ido, ela foi pessoalmente lá no quartel, né? Então, aí a gente deslocou a equipe lá, né? Pra fazer o resgate dos gatinhos mesmo, né? Porque, querendo ou não, nesse período de chuva, se chove lá, infelizmente, ia morrer tudo afogado, né? Nossa, é lamentável, né, gente? Precisa ter um controle também desses animais, né, gente? Precisa ter um controle, precisa ter uma questão assim... Até de castração, né, desses animais de rua, né? Pra gente não ter, querendo ou não... Porque quem quer seu pet, quem quer adotar seu pet, ele vai adotar um. E a gente sabe que tem muitos, né? Exatamente. A gente tem muitos. E aí, no caso, esse senhor ficou com esses quatro filhotes? E ele falou que ia ficar cuidados os quatro lá pra poder fazer a doação. Gente, olha só. E aí o Corpo de Bombeiros sendo acionado até nesses casos também, né? Pra salvar vidas de animais, né? Mas o nosso lema, Ana, é vidas alheias e riquezas a salvar. O Arno falou que era só humano, né? É. Vida é vida. Exatamente. Vida é vida. Vida é vida, inclusive, né? Inclusive. Direto, vocês são acionados esses casos, animais, assim? Direto, 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 direto. Olha só. É animal preso em grade. Ah, o gato, gato não. Gato não, mas cachorro, por exemplo. Quando foge de outro cachorro, ele tenta entrar de qualquer jeito. Aí fica preso em grade. A gente tem que ir lá, serrar grade. Sério? Serrar grade pra tirar o animal. É curriqueiro do nosso serviço. É curriqueiro. É constante, assim. Os pets fazem parte do nosso hall de atendimentos. Olha só, que interessante. Tenente Candida, agora chegando também esse período do ano, período de calor. O período que aumenta o número de pessoas, as margens nos rios. E aumenta também o trabalho do corpo de bombeiros. É um período que vocês sempre fazem uma alerta pras pessoas, porque, infelizmente, a gente tem registro de muitos afogamentos justamente agora nessa época de dezembro, né? Então, essa é como os incêndios florestais, né? Saímos de uma temporada, entramos em outra, né? Saímos da temporada dos incêndios florestais, que esse ano, graças a Deus, foi muito tranquila, devido às chuvas. E aí, agora a gente entra na temporada do verão, né? E aí, a temporada de verão, ela é caracterizada por conta de afogamentos, né? E a gente sabe que, na nossa região aqui, é até, assim, bem, bem tranquilo, bem tranquilo, porque a gente sabe que são uma maioria de ranchos, né? A gente tem o balneário. O balneário, a gente sabe que lá tem guarda-vida, lá tem toda uma questão de sinalização. E a gente recomenda à população que vá ao balneário, porque lá tem uma proteção, lá tem um sistema de segurança e que vai dar a garantia que lá a gente não vai ter a questão de afogamentos, né? Como é a questão toda do preventivo fixo existente lá. Tem um espaço delimitado também, né? Tem um espaço delimitado. Você tem sinalização de segurança. Você tem os próprios guarda-vidas, entendeu? Então, é um sistema montado para receber pessoas. Diferentemente da cascaleira. Pois é, né? A gente sabe que o Ministério Público foi lá, fechou, ordenou que fechasse a cascaleira, colocaram os montes de terra lá, mas a gente sabe que não segura. Não segura, né? As pessoas estão lá constantemente. Constantemente pescando, nadando, né? E a gente sabe que quando chega essa época, principalmente, uma, porque o lugar é bonito. Outra, porque a água é cristalina. E as pessoas falam, ah, a balneária é mais raso, lá é mais profunda. É, mais profundo. Lá tem a laje, lá tem a laje, lá tem a plataforma, dá para pular, dá para isso, dá para aquilo. E lá não tem ninguém vigiando, né? Então, é um chamativo, né? É um chamativo, só que um chamativo perigoso, né? Que a gente sabe que a gente já foi diversas vezes lá na cascaleira resgatar corpos, princípio de afogamentos que a gente já foi em curso lá. Porque lá, querendo ou não, é uma zona de risco, né? Lá a gente sabe que o fluxo da água, quando a usina está gerando energia, é um. Quando a usina não está gerando energia, é outro. Por isso que as pessoas falam assim, ah, a água da cascaleira é perigosa. Mas é por conta do fluxo da água, né? Então, tem toda essa sistemática também, né? E a gente já viu muitos casos de pessoas que sabem nadar, morreram afogadas. Então, tem todo esse perigo, né? É um local realmente perigoso, não é só lá, mas no Sucuriú também. Então, mas a gente sabe, Ana, que as regras de segurança, elas são para todos, né? Não adianta a gente falar assim, ah, eu vou andar de barco, no barco eu estou seguro, se não tiver de colete, né? A gente cansou de noticiar aí a questão de afogamentos, que as pessoas não estavam de colete, que se tivesse de colete, tinha-se sobrevivido, né? Exato. Então, a questão do banhista, né? O banhista, ele não vai para o balneário, ele não vai para a cascaleira, né? Se ele não levar a cervejinha, se ele não fazer aquela mistura que a gente fala que é a mistura fatal, né? A questão do álcool mais a água, porque querendo ou não, com o álcool ele perde o medo, ele se encoraja, e aí começa aquela brincadeira, vamos mais fundo, vamos mais fundo, vamos mais fundo, e aí a gente vai no mais fundo, é onde acontecem as tragédias, né? Então, a gente fica o alerta aí para a gente procurar o balneário municipal. O balneário municipal está lindo, né? Está bem cuidado, e a gente sabe que lá é o local correto para a gente tomar aquele banho nos dias de calor. É isso aí. Exatamente. E quem for, né, para outros locais que usam colete, é fundamental que a gente vê tanta gente sem colete nessas embarcações, né? As embarcações, elas são, assim, um grande desafio para a gente, né? A gente sabe, por exemplo, assim, né, que nem eu pesco, a gente sabe que o colete, ele literalmente, ele é um incômodo para você fazer um remesso, para você... Os pescadores que eu falo, a gente comenta, né? Só que, meu, no deslocamento você não está arremessando, e todos os acidentes é no deslocamento, não é na hora que o cara está parado, né? Então vamos, vamos, literalmente, usar a cabeça ao nosso favor, né? A gente colocar nos deslocamentos, ó, vou deslocar, vamos sair daqui do balneário municipal, vamos sair de qualquer rancho, a gente vai, literalmente, aí, no deslocamento com o colete. Porém, cheguei no lugar onde eu não estou, vou apoiar, vou ficar parado, vou fazer os arremessos, cara, dá para dar uma aliviada, né? Com certeza, e sem constar que tem essa questão de bebida, enfim, falta de colete, embarcação vira, como a gente já viu aí, as pessoas caem da embarcação, Então, pessoas morrendo, gente, toma muito cuidado. Tenente Cândido, um outro assunto, estão me perguntando aqui, que na semana passada, foi publicado em algumas redes sociais, suposto ataque de piranhas ali no balneário, crianças, né? Estariam alegando que, as mães teriam alegado que os filhos teriam sido mordidos. Isso realmente aconteceu? Tem piranhas ali no balneário? A gente não recebeu nada oficial, a gente ouviu isso aí também, né? Ô, Ana, eu até mandei para o Ministério Ambiental, o Ministério Público Ambiental, a questão do Rio Sucuriú e o Rio Paraná, né? Eu faço, meu hobby é mergulhar, né? E a gente gosta muito. E a gente, quando vai fazer mergulho ali na região do Sucuriú, a gente vê que cresceu muito aquele rabo de gato, né? E ali, a gente sabe que está tomado de rabo de gato, né? Eu não sei se você, se é de conhecimento de todos, no município de Itapura, também começou um tempo atrás, ataques de piranhas lá, né? E as piranhas, elas não gostam dessa questão do rabo de gato, né? E elas vão para as áreas mais limpas, que nem Itapura aconteceu, e na época a gente soube de pessoas de lá, daquele município, que elas estavam atacando na praia. A mesma questão que aconteceu no balneário, né? Então, o balneário e a área limpa, elas vão procurar o quê? Área limpa, né? Por conta da tomada do rio, desses aguapés que estão tomando o rio Sucuriú e o rio Paraná, né? Então, a gente sabe que na época da SESP, tinha o controle, né? Tinha o controle dessa questão desses aguapés dentro dos rios, né? E não sei por que hoje não está tendo, né? Então, com relação a essa questão de piranhas, vocês ainda não têm essa... Não tem nada oficial, Ana. Ouvimos, assim como a população ouviu, né? A gente viu nas redes sociais, mas até então a gente não foi comunicado de nada. Vocês não atenderam nenhuma ocorrência, não. Não atenderam nenhuma ocorrência, não. E a raia, tem ali ainda? Ali tem bastante. Muita raia? Tem. Muita raia e a raia é gigantesca, Zana Cristina. Só que lá no balneário, a gente, quando foi montar o balneário, né? Eu lembro muito bem que o secretário da Seja Uvel era o Sávio, né? Sávio Bernardes, né? Aí ele foi lá no quartel ver o que precisava para a liberação da área. Eu falei para ele, Sávio, e as arraias? Aí ele falou para mim, que arraia? Eu falei assim, arraia tem de monte lá no balneário. Aí ele, você está brincando? Eu falei, tem. Aí foi que se colocou aquela tela. Você vê que tem uma tela protetora lá. Que vai até o fundo, que impede a passagem das arraias. E mesmo assim, a gente pega a raia lá dentro ainda. Que tem um mergulhador ali, o Ricardo, né? Que ele fica mergulhando todos os dias ali, até para ver se encontra, né? Ele fica lá, ele faz parte dessa questão aí de estar monitorando as arraias. O problema é que as arraias dão cria e os filhotinhos vão procurar o quê? Areia limpinha e ela cresce ali dentro. Esse aqui é o problema. Por isso que tem que ser constante. Constante o monitoramento. E é perigoso essas arraias, né? O problema todo é a questão do ferrão, né? Do ferrão da arraia. Porque ela fica escondida debaixo da areia. Ela fica lá, só fica com os olhos para fora. Só os olhos. Você não vê nada. Fica perfeitinho assim. Você só vê aquele volume na areia e dois olhinhos pretos assim. Só. E aí a pessoa pisa nessa arraia. E não precisa pisar em cheio. Pisou do lado dela, ela manda o ferrão. Nossa. E aonde pega aquele ferrão, ele sai como um ferrão duplo. São dois ferrões. Ela faz possivelmente dois furos na perna, principalmente nas pernas das pessoas. E ali tem um problema, né? Aquilo ali fica enterrado direto dentro da areia, né? Tem a questão de bactérias e tem uma toxina própria do veneno da arraia. Então, aonde pegou, pode saber que vai ter uma infecção doída ali. É algo que precisa ser, tá sempre atento, né? Verificado aí, porque é um assunto... Então, é... Assim, a gente que anda aí nos rios, né? A gente já sabe alguns macetes para não pisar na arraia. Andar arrastando os pés. Ah, é? No fundo. Andar arrastando os pés. Se você arrastar, você não vai pisar. Já é uma dica, né? Olha só. E a questão lá do balneário, do balneário, a gente recomenda o balneário por conta disso. Por conta dessa sistemática toda pensada em receber pessoas. O sistema de segurança está pronto, está liberado pelo corpo de bombeiros, entendeu? Então, a gente tem lá um sistema de proteção ao banhista. E tem o mergulhador todos os dias ali, o Ricardo. E tem o Ricardo, ele fica ali fazendo esse monitoramento das raias. Isso é muito bom. Tá certo, Tenente Cândido. A gente quer agradecer pela tua presença. Gente, a gente acabou abordando outros assuntos que é muito importante, principalmente nessa época do ano, esses alertas, né? E nada melhor do que o corpo de bombeiros para fazer esses alertas. Mais uma vez, obrigada. E a gente reforça o convite, então, para as pessoas fazerem as suas doações de brinquedos lá na sede do quinto grupamento. Sim, fazer a doação para a campanha lá de Vida Brincadeira, né? Que coisa mais gostosa do nosso tempo de criança era dividir a brincadeira, né? Então, a gente está aí recebendo todos esses brinquedos aí no quinto grupamento de bombeiros, lá na Felinto Miller, aquele prédio emblemático da nossa cidade, né? Agora está com um barco grande lá, né? Estão podendo, né? Está chique o negócio lá, né? Obrigada, viu, Cândido? Está jóia. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um bom dia a todos.